Processo número 485004749 de 2010, resultado parcial da audiência pública número 20 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos de rede, especificamente para tratar da simplificação operacional referente à aprovação do projeto do sistema de medição para faturamento e respectivo relatório de comissionamento. O relator-diretor André Peptoni da Nóbrega e há um pedido de sustentação oral para este item. Nas reuniões públicas realizadas em 14 de abril, 20 de outubro e 15 de dezembro de 2015 e em 10 de maio de 2016, a diretoria da ANEL instaurou quatro etapas da audiência pública número 20 de 2015 para o intercâmbio documental para colher subsídios e informações adicionais para revisar os módulos e submódulos dos procedimentos de rede, compatibilizando estes com atos normativos não contemplados nas versões dos submódulos aprovados por meio da Resolução Normativa 372 de 2009, o despacho 2744 de 2010 e a Resolução Normativa 461 de 2011. E o quadro 1 mostra o período de cada etapa dessas audiências públicas e os módulos e submódulos analisados. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado e a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio da nota técnica 132, de 13 de maio, analisou as contribuições referentes ao módulo 12 dos procedimentos de rede, especificamente quanto à simplificação operacional atinente à aprovação do projeto do SMF e do respectivo relatório de comissionamento para unidades de usuários não conectadas em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão e propôs editado normativo com esse fim. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Reginaldo Medeiros, representante da Abracel. Bom dia a todos. Doutor Romeu, doutor Pepitone, demais diretores da área técnica. O meu pedido aqui é apenas para um reconhecimento ao esforço que foi feito pela diretoria. Nós tivemos diversas reuniões com o diretor-geral, diversas reuniões com o diretor-relator, ou diversas reuniões com a área técnica. Esse assunto é um assunto complexo que afeta diretamente o interesse dos consumidores. Então, esse esforço que foi feito para trazer esse processo rapidamente para a pauta, para eliminar esse parecer de acesso do ONS, que, a rigor, só criava burocracia no setor e custos desnecessários, foi um esforço muito grande e a gente tem que reconhecer, e aqui é muito mais um agradecimento do que, propriamente, tocar em temas específicos referentes a esse processo. Mas, tendo em conta que, como sabe o diretor-geral, como sabe o relator, como sabe a área técnica, temos outros temas que hoje constituem-se barreiras à migração que têm que ser superadas rapidamente. Porque, no momento que nós estamos vivendo de migração forte dos consumidores especiais, decorrem os seis meses do prazo de migração e o consumidor não consegue migrar, ele fica com dois contratos, o contrato da distribuidora e o contrato do mercado livre. E aí ele teria que pagar duas faturas. Esse tema também é um tema de alto potencial de judicialização, que nos interessa muito mais encontrar uma solução regulatória. Portanto, aqui é um reconhecimento da área técnica, da diretoria, em particular, do relator, do diretor-geral, que se esforçaram muito para trazer esse processo em pauta. Simplesmente um agradecimento. Muito obrigado pelo esforço de todos. Obrigado, doutor Reginaldo. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A ANEL tem recebido inúmeras reclamações, pedidos de impugnação e recursos administrativos em razão de alegados atrasos para a migração de unidades consumidoras para o ambiente com a tratação livre. O acentuado aumento de migração também ocasionou impacto relevante nas operações cotidianas do Operador Nacional do Sistema ONS. As contribuições encaminhadas na segunda fase da audiência pública 20, referente ao módulo 12 do procedimento de redes, especificamente quanto à simplificação operacional, atinente à aprovação do projeto de SMF e do respectivo relatório de comissionamento para unidades de usuários não conectadas em instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão, almejar uma desobrigação de submeter à aprovação pelo ONS o projeto do SMF e o relatório de comissionamento. É tão somente esse o aprimoramento que está sendo realizado no regramento. A proposta submetida à audiência pública estabelece que, para unidades de consumidores especiais, livres e geradores não despachados nem programados centralizadamente pelo ONS, todos não conectados a instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão, usualmente inexistirá impacto na rede básica. E, quando houver, caberá à distribuidora proceder aos expedientes definidos nos procedimentos de rede. E, segundo as superintendências, não houve contribuições contrárias à proposta, portanto, todas foram aceitas quanto a esse ponto. Esclarece-se que a proposta de ato normativo resultante dessa análise foi apartada da revisão do restante do módulo 12 dos procedimentos de rede de forma excepcional em razão do exposto no início dessa fundamentação. destaca-se que são muitos os aperfeiçoamentos e os ajustes de realização do módulo 12 dos procedimentos de rede, cuja avaliação está pendente, porém nenhum com o impacto na simplificação hora proposta. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0047.49.2010, voto por emitir resolução normativa, minuto anexa, que altera os procedimentos atinentes ao sistema de medição para faturamento, SMF, para unidades consumidoras e centrais geradoras conectadas às distribuidoras. Em síntese, a gente está desonerando o pronunciamento do ONS daquelas instalações que não estão conectadas em rede básica, que não afetam o despacho do ONS, que, conforme colocado em sustentação oral, vem se revelando uma burocracia, ou até poderia dizer uma barreira de entrada, de migração para os consumidores ao mercado livre. Tem discussão. Eu acho que aqui, de fato, é um passe importante, e está em sintonia com todo aquele esforço que a NEL tem feito de buscar simplificar, desburocratizar o processo. Realmente, aqui tem um custo de transação que, analisando aí a perspectiva do custo-benefício, não faz sentido não aprimorar essa questão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu por emitir resolução normativa que altera o procedimento atinente ao sistema de medição para faturamento, para unidade consumidoras e centrais geradoras conectadas a distribuidoras. Próximo item.